Bem, opa pessoal, Rabino Jacques, estou gravando essa mensagem sobre a data que nós hoje nos lembramos, que é o 27 de janeiro, que é o dia internacional para lembrar o holocausto. Uma data interessante, uma data diferente da data judaica, Yom HaShoah, e eu vou tentar explicar ambas. A data comemorada pelo resto da humanidade, que é o 27 de janeiro, é a data que comemora a liberação de Auschwitz. É um negócio interessante porque, na verdade, o processo dos russos para ganharem a Segunda Guerra Mundial, que afinal foram eles que ganharam, não os americanos, apesar do que eles acham aqui, foi que os alemães liberaram, os russos liberaram Maidanek, que fica perto da fronteira com a Ucrânia, em 22 de julho de 44. E quando eles chegaram lá, porque essa era a fronteira, os alemães só saíram correndo. E, portanto, Maidanek, que é um campo de extermínio do lado de fora, subúrbios de Lublin, ele está quase original. Ou seja, dizem que em 10 horas poderia começar a funcionar de novo, começar a matar gente de novo em Maidanek. E o que você vê lá é como os alemães deixaram, saíram correndo. Aí, houveram sete meses de luta até eles chegarem, até os russos chegarem a Auschwitz. E algumas coisas acontecem aqui. Primeiro, quando os russos chegaram em Maidanek, eles viram o horror, o comandante-geral russo fez todas as tropas pararem, em vez de continuar o avanço, pararem e marcharem pelo campo para eles verem do que os alemães eram capazes de fazer. E isso talvez motivou os soldados russos a lutarem mais fortemente, a lutar com mais garra. E também dizem historiadores que levou a que várias atrocidades foram cometidas por soldados russos contra a população alemã, inclusive a população civil, em função do que eles viram, do que eles viram com os olhos deles em Maidanek. Maidanek, de fato, é muito impactante. E, como eu disse, depois levaram sete meses de luta para chegar a Auschwitz, chegando a... e a liberalização de Auschwitz foi dia 27 de janeiro. Já quando eles chegaram em Auschwitz, os alemães tiveram tempo de tentar esconder os fatos do genocídio. Por exemplo, a câmara de gás que se vê hoje em Auschwitz nunca matou gente. Ela foi reconstruída pelos aliados depois para mostrar como era. Mas a de Maidanek é real. Isso, de fato... Às vezes você encontra gente que diz que tentam negar o Holocausto, dizem que a câmara de gás é fajuta. A de Auschwitz é fajuta mesmo, pelo que eu acabei de explicar, mas a de Maidanek não é. Porque, normalmente, os alemães tiveram tempo, né? Tiveram seis meses, sete meses, para destruir as evidências. Porém, vamos de novo, que o mundo lembra a libertação... o Holocausto, né? Com a libertação de Auschwitz. Enquanto que o mundo judaico lembra uma data diferente. A data do Yom HaShoah, que é um pouquinho antes de Pesach, é a data que se comemora o levante do gueto de Varsovia. Essa data também tem um problema, que é o seguinte. Quer dizer, a diferença entre a celebração do mundo inteiro e a celebração judaica, é que a celebração do mundo inteiro diz que os judeus são vítimas e têm que ser salvos pelo resto do mundo. O que, em si próprio, já é uma mentira. Porque há muita evidência que havia muitas coisas que poderiam ter sido feitas para salvar mais judeus durante o Holocausto e não foram feitas. Inclusive, coisas básicas como bombardear as linhas dos trens que iam para Auschwitz e 20 mil judeus húngaros naquele então estavam sendo mortos todos os dias. Então, se os aviões aliados tivessem bombardeado as linhas dos trens, quando estavam bombardeando fábricas bem perto das linhas do trem, poderiam ter parado o trem nem que fosse por um dia. Eu salvo 20 mil pessoas, mas ninguém fez isso. Então, ter essa data celebratória do Holocausto no dia 27 é canalha, porque coloca como o mundo salvador das vítimas do Holocausto, quando, na verdade, o mundo não estava nem aí. A data judaica, porém, também é complicada, porque ela, como eu disse, lembra o levante do gueto de Varsóvia. O problema, quer dizer, por um lado, ela tenta colocar os judeus como, faz uma comemoração do Holocausto de judeus como heróis, de pessoas que se rebelaram contra os nazistas, com uma revolta armada, etc. O problema dessa celebração, dessa data, é que nem todos os judeus tinham capacidade de se rebelar contra os alemães dessa maneira. A maioria das vezes as pessoas eram levadas com medo, com técnicas psicológicas, para fazê-las mais dóceis, talvez com medo que fizessem mal para os filhos deles, etc., para a morte, sem poder se rebelar, talvez por não saber usar armas, etc. Então, quando a gente fala de um, digamos assim, de uma revolta dos judeus em relação aos nazistas, eu creio que é melhor, mais apropriado, pensar no, que a resposta, a resposta, a melhor resposta que os judeus puderam dar contra os nazistas, é algo que um historiador muito famoso do holocausto que chama Yehuda Bauer diz, que chama Amidá. Amidá, por um lado, Amidá é o nome da reza principal, reza as 18 bênçãos, mas por outro lado, Amidá é ficar de pé, se parar, é se colocar numa posição superior, é evitar, então, os judeus, a única vitória que era possível eles podiam ter contra os nazistas era não permitir que os nazistas os degradassem. Vou dar um exemplo que não é muito legal, talvez as pessoas não gostem de falar disso, mas é um fato que os ciganos foram vítimas dos nazistas também, da mesma maneira que os judeus, pelos mesmos motivos, mas se ouvem muito menos do holocausto cigano do que o holocausto judeu, por quê? Porque vários ciganos, não todos, quando colocados em situações difíceis, fizeram coisas horríveis, por exemplo, havia casos de canibalismo entre ciganos em várias partes, ou seja, coitados, estavam com tanta fome e morria alguém, eles comiam a pessoa. entre os judeus, que eu saiba, durante o holocausto não há nenhuma história, nenhum conto que os judeus tinham tanta fome que um comia o outro, quer dizer, eles conseguiram não perder a sua dignidade. Quando a gente fala de Amidá, a ideia, por exemplo, que mesmo nos guetos havia organizações para ajudar os mais pobres, havia como essas cozinhas públicas que davam de comer para os pobres, apesar que não havia comida, os mais ricos davam para os mais pobres, mantinham escolas para as crianças, mesmo quando se sabia que muito provavelmente as crianças iam ser mortas, ainda assim havia escolas porque o certo é educar uma criança e se ela chegasse a sobreviver, ela não poderia ser, não ter educação nenhuma. Portanto, a data judaica que nós pensamos sobre o holocausto e o Yom HaShoah de certa maneira também é inapropriada porque normalmente ela fala de uma revolta militar, física, com armas, que não era possível, mas eu creio que a verdadeira revolta é que os judeus, mesmo no campo de concentração, mesmo sobre a pior das circunstâncias, a grande maioria conseguiu não perder a sua dignidade, a sua humanidade. De qualquer jeito, eu acho que é importante há duas datas então para lembrar Yom HaShoah e a data nós pensamos hoje 27 de janeiro, pelo menos ainda bem que a gente pensa nisso. O ideal realmente é pensar nessa data no que nós temos que fazer para viver num mundo sem datas como essas, não só para os judeus, mas para todo mundo. É isso aí, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.